Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia em consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre registro para atuação como consultor de alimentos. Trouxe essa questão aqui para o nosso meio-dia porque recebi no direct algumas dúvidas de vocês a respeito disso. Então é bacana esclarecer o que é importante a gente formalizar, deixar organizado para o nosso início de carreira como consultor para a gente não sofrer nenhum transtorno lá na frente. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Andréa, Elô, Ingrid, Thaís, Aide, Deise, Rita, Kelly, Daiane, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom almoço, me conta aqui de onde você é para eu saber onde o nosso meio-dia em consultoria está chegando nesse nosso Brasilzão. Então, se tiver um barulhinho de fundo, gente, é a chuva. Aqui está chovendo bastante. Então, ignorem o barulhinho do fundo, tá? Se concentrem aqui comigo para a gente falar sobre essa questão que é tão importante para a sua atuação como consultor. A dúvida que vocês têm me mandado frequentemente é, Mayara, para eu atuar como consultor de alimentos. Eu tenho que ter registro no conselho, né? E aí eu vou falar também sobre quem não tem conselho. Mas eu vou focar primeiro nessa questão do registro, tá? Eu tenho que ter registro no conselho para atuar como consultor? E a minha resposta para você é sim. E por que é importante você ter o registro no conselho? O registro no conselho, ele só é exigido do profissional e não só para nós profissionais da área de alimentos, tá? Para todos os profissionais que precisam desse registro para atuar. Ele só é exigido quando você está atuando dentro da sua área de formação. Então vamos supor que você é uma nutricionista, mas hoje você está atuando em uma outra área. Você está trabalhando num comércio, você está, né? Mudou de área. Então você não vai precisar do seu registro porque para essa sua nova área, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é uma nutricionista, mas hoje você é gerente de uma loja de roupas, tá? Para essa sua atuação como gerente de loja de roupas, você não precisa do seu diploma, né? Por quê? Porque na loja de roupas você não vai estar fazendo cardápio, na loja de roupas você não vai estar orientando nutricionalmente ninguém. Você está totalmente em outro ramo. Então você não precisa ter o seu registro no conselho ativo. Agora, como consultor de alimentos, você só pode atuar se você tiver o seu diploma. Então é aí que entra a questão do registro. Você não pode ser consultora de alimentos se você não tem uma formação na área de alimentos. Se você não é uma nutricionista, uma engenheira, uma tecnóloga, uma assistente de alimentos, você não pode atuar como consultora de alimentos. Independente do seu tempo na área, vamos supor que você trabalhou tanto tempo numa área de alimentos, mas se você não tem um diploma, não tem um conselho que rege sua formação, que te dá essa atribuição, você não pode atuar. Então sempre que para exercer determinado cargo você precisa de um diploma, de uma graduação, de uma formação na área, o seu registro no conselho vai ser exigido de você. Então para a consultoria não é diferente, para ser consultor você tem que ter uma formação, tem que ter o registro no conselho. Você vai entrar em contato com eles, vai verificar como que funciona, quais documentos que precisam, qual que é o valor que você tem que pagar, porque existe uma anuidade que você paga. E aí você vai receber uma carteirinha, eu acredito que ainda seja assim, né? Você recebe uma carteirinha na sua casa ou é digital, não sei como está agora. A minha ela era impressa na época, né? A gente só vai renovando todo ano, então é a mesma carteirinha. E aí ela vai ter um número, que é o seu número de registro. E você então está com o seu registro ativo, está tudo ok com o seu conselho, você pode atuar dentro da sua área, tá? Isso serve, gente, para todas as profissões que existe um conselho. Por exemplo, advogados, tem a ordem dos advogados, eles têm que inclusive fazer uma prova para ter o registro, para ter a carteirinha, né? E outras áreas também é necessário esse registro, tá? Então se informe aí com o seu conselho para que você possa regularizar isso. E aí você tem então a liberdade de atuar como consultor, porque você está com essa questão ok, tá? Quando eu comecei, gente, acho que é o caso de muita gente, eu não tinha dinheiro. E aí, mãe, eu não tenho dinheiro, como que funciona? Eu não tenho o valor da anuidade, e agora o que eu faço? Gente, eu entrei em contato com o conselho, expliquei minha situação para eles. Eles parcelaram a minha anuidade, acho que seis ou sete vezes na época, tá? Isso lá quando eu comecei, e eu corri atrás, né, gente, para trabalhar, para ter dinheiro para pagar isso. Mas se você conversa com eles, eu acredito que ainda existe essa flexibilidade de eles parcelarem para você, para que você não deixe de ter o seu registro, né? E que você tenha condições de arcar com isso, tá? Então, entre em contato com o conselho, converse, formalize tudo isso certinho. Maiara, eu sou de uma área que não tem conselho. Por exemplo, os gastrólogos, né, formados em gastronomia, que também tem condições de trabalhar com boas práticas, tem condições de ajudar um cliente com ficha técnica, com a questão de cardápio, porque eles têm muito conhecimento nessa área. Eu posso atuar como consultor? Você pode atuar como consultor, porque a sua profissão não exige um registro. Então, não tem como eu falar para você, ai, você tem que atuar esse registro no seu conselho. A sua profissão não exige registro. Então, atue, comece a atuar. Se em algum momento surgir um conselho e ele exigir esse registro, aí você vai se formalizar com eles. Mas se nesse momento não tem um registro obrigatório para você, não tem nada que te impeça de atuar. Então, atue, tá? Se capacite nas áreas que você não domina, para que você possa prestar um serviço de excelência para o seu cliente. Existem muitas formações, gente, que não tem registro, que não tem conselho. E as pessoas atuam nas suas áreas, está tudo certo, tá? Agora, se a sua área tem um conselho que exige um registro, você vai ter que cumprir com essa burocracia, com essa formalidade aí. Então, verifique de acordo com a sua formação, se você tem um registro, isso é obrigatório, esse registro para você. Tá? Mas, essa é uma questão de cada profissão, tá, gente? Que a gente tem que seguir, né? A gente gostando ou não, a gente estando feliz com isso ou não, a gente tem que seguir, tá? Então, se informe aí para que você possa atuar corretamente. Não é uma escolha, né? É uma exigência. Então, a gente tem que seguir, certo? E aí, se informe com o seu conselho quais são os benefícios que você tem em ter esse registro também. Porque existem alguns benefícios, você pode participar de alguns eventos, cursos, você tem o suporte do conselho sempre que você precisa. Então, se informe para entender quais são os ganhos. Lembra que eu falei dos ganhos esses dias nos stories? Porque eu não analiso as coisas pelas perdas, eu analiso pelos ganhos. Então, quais são os ganhos, né? De ter esse registro. Além de eu poder atuar na minha área de formação, quais são os benefícios? Quais são os ganhos? É sempre importante entender isso. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Que eu possa ajudar vocês? Então, é isso, pessoal. Quero muito agradecer a presença de vocês. Espero ter ajudado com vocês em relação a essas questões de registro. Então, se informe aí com o seu conselho para você fazer tudo corretamente e não cometer nenhuma falha nesse sentido. Para não sofrer transtornos lá na frente com isso, tá bom? Um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe. Um bom trabalho. Excelentes consultorias. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau.